Eu já tô aqui morrendo de rir com Silvio Rezende, mas rir de felicidade, óbvio, porque as meninas ficaram uma coisa. O ar que eu não trabalho, eu me divirto. Ah, eu acho que é muito gostoso. É bom porque a casa é maravilhosa, o clima é legal, todos os câmeras são maravilhosos, a equipe toda. Isso aqui é legal porque tem que se sentir bem no ambiente e dá cada resultado, toda essa energia, porque coisas boas trazem coisas boas. Portanto, vamos ver a primeira? Vamos ver a primeira aqui. Ah, minha amiga que estava saindo do metrô, peguei ela na boca da botija. Ah, tava de óculos, né? Tava toda elegante. Linda, belíssima. Ela é a Elaine, que tinha o cabelo bastante escuro, na altura de um 4, natural, os olhos belíssimos, precisava colocar alguns flashlights pra iluminar e valorizar esses olhos verdes, lindo, escândalo. E fiz um penteado maravilhoso nela, juntamente com os fios que o Samuel fez. E o Ed fez um brushing chiquermo com um aparelho americano que cacheia, fica um escândalo. Eu quero ver agora aí. Tantantã. Uou! Olha isto! Elaine! Olha a nova Elaine! Ai, que diferente, né? Você viu que lindo? Adorei. Ela queria manter o enrolado, os cachos. Manter os cachos, respeitar o desejo da cliente, isso acima de tudo. E os meninos fizeram, o Samuel fez o ombre por um dourado, matizei com um shampoo matizador apenas, não foi usado nenhuma coloração no cabelo dela. Valorizamos os cachos todinho, olha aí, o Ed, eu e o Samuel, nós fizemos em três mãos aqui. Olha que lindos os cachos, maravilhosos, né? Gostou muito? Gostei. Você viu que é uma coisinha sutil, deu uma mudança, já para ver. E a durabilidade, Marise, que a raiz dela está natural. Eu mostrei para ela, a gente não passou tinta, nada. A raiz dela vai durar aí quatro a seis meses, sem ter que pintar o cabelo, porque as mechas estão do meio para pontas. Boa! Falei que ele é danado? Então, me dá um beijo de parabéns. Me dá, viu? Obrigada. Ah, quer arrumar namorado, né? Quer? Estou solteira. Olha, está solteira, pessoal! Qualquer informação, qualquer coisa que você quiser passar a mais, né? De repente você gostou do perfil, mulher da outra TV. Esses olhos tão lindos, solteiros, eu não acredito. Pois é. Já sei, era o cabelo que estava precisando de você mudar. De repente, mudou o cabelo, agora muda tudo. E sabe, ela não encontra agora, saindo daqui. Me dá um beijo novamente. Obrigada e parabéns. Tchau, minha amiga. Ficou show. Um beijo maravilhosa. Nossa, ficou bonita, hein? Maravilhosa, super simpática. Arrasa, né, amiga? Nossa, ela é linda, ela é elegante. Bate porque merece. Olha o jeito que ela anda. Linda, ela é chiquérrima. Vai brincando. É ótima, filhíssima. Você sabe que o cabelo dá um poder na mulher. Levanta a mulher, né? A mulher sem o cabelo... Não, a mulher triste, ela anda assim, ó, Marisa. A mulher triste, cabelo feio, a descabelada, ela anda assim, né? É assim, ó. É triste, nem olha pra cima. É. É até bom porque ela acaba deixando dinheiro na rua, né? Porque ela anda pra baixo... Você coloca... Já quando você faz o cabelo, elas fazem assim. É. Arruma. Estufa o peito. E anda. Menina, ela olha pros homens, ela casa, ela arruma namorada, ela arruma emprego. Gostei da relação do cabelo com o peito. Não entendi por que isso. A minha garota levanta. Falei, ui. Vamos ver a próxima. Vamos ver a próxima. Solta aqui a Eloísa. Dona Eloísa. Olha só, muito loira. Que diferente. E pra ela era prático, porque ela fazia rapidamente a raiz, espaçava tal. Ah, tem um cabelo bonitão, né? Tem, até umas formas bonitas. Bonito. O cabelo tem uma ondulação maravilhosa, que isso possibilita um excelente efeito na hora da escova, na hora da finalização. É muito legal esse tipo de cabelo. E ela estava apenas num tom muito claro e deixava a pele dela mais pálida. Nós mantivemos o loiro dela, porém eu fiz as cores quentes, um café bem quente. Eu misturei o 5.5 com o 5.0, 6.4, mais o 8.1 no restante final, mais o 7.0 na raiz. Entendeu? Ficou maravilhosa. Eu entendi tudo. Eu entendi. Vamos ver como é que é. Vamos ver. Tá louca, né? Tchan, tchan, tchan. Ui. Ah, que linda. Ah, você não tinha visto, Eloísa? Não. Deixa eu me dar um beijo prazer. Olha, eu não deixo eu me dar um beijo prazer. Eu não deixo eu me dar um beijo prazer. Prazer de ser. Olha que chique. Olha que maravilha. Vira, 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 vira. Olha que chique um chanel. Todo repicado, meio pra baixo, pra deixar ele mais cheio, mais volume. Sem escova vai ficar chique. Ah, de volta. Enrolei bob nela. Isso é bob, não foi? Eu vi que você tinha feito. Você lembra, Liris? Eu lembro. Todo enrolado no bob. Sabe o que eu percebi? O tom do cabelo que estava ali. Você misturou aqui. Misturou, hein? Porque é bonito aquele tom, mas precisava de uma brincadeira. Levantar uma cor escura, uma cor clara. Uma escura e uma clara dá assim, encapado no cabelo todo. E aí, o que você achou? Maravilha, amei, adorei. Mãos de fadas. Não, não, ele não é um negócio. Mãos de fadas. Ele é uma coisa. Amei, amei, maravilha. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Merecido. Merece, né? Obrigada. Vai abalar. Vamos lá. Olha que chique, né? E faz uma mistura. Olha como ela mexe a cabeça. Olha lá o cabelo. Menina, bate, amiga. A abusada, ela sai, né? Não, o cabelo faz assim, ó. Isso, exatamente. Vamos fazer assim, eu vou lá dar um recado. Vai dar um recado, te espero. Não tem pressa, não. Fica aqui. Como que você faz aquele cabelo? Gente, é lindo, ficou maravilhoso. Tô adorando as transformações aqui. Tá linda, né? Você é a rebeida. Tem que mudar de vida mesmo. Isso mesmo, tem que comprar, tem que mudar, tem que gastar, tem que investir em você e principalmente mudar os cabelos. Ano novo tem que mudar. A Silvia estava lá na região da Faria Lima, perto do metrô. Coloca a Silvia aqui pra gente. A Silvia chegou lá hoje de manhã assim, cabelo Chanel demais, muito quadrado, precisava de dar um up, muito acabado o cabelo porque tava tudo igual, cabelo e pele, cabelo e pele. E por dentro tava um pouco mais escuro. Aí o Ed fez umas mechas bem claras no cabelo dela e eu fiz o corte inspirado na Jennifer, no clube de roda. Jennifer Lawrence. Sabe o que é legal que você fez aqui? Lembra do olhinho da Jennifer? É. Olha o olhinho. Essa é até a foto, né? Legal, né? Lembra o olhinho caidinho que ela tem assim. Lembra agora, com o corte ficou um escândalo. Não, mas até o olhinho, calma, segura, segura, pediu pra segurar. A Silvia estava com a raiz bem escurinha também porque fazia em casa, normal, era um socorro que ela tinha rápido pra fazer. Aí nós fizemos o quê? Entrei com bastante fios bem finos e bem claros, deixei eles na altura de um 9, o 9 é o louro ultra claro, já quase não tem mais nada de amarelo, pra conseguir chegar no tom da Jennifer. E aí eu joguei logo em seguida o 10.21 com 20 volumes. Marmoriza tudo e dá aquele pastel, aquele loiro sueco, aquele loiro chique. E o corte ficou um escândalo de maravilhoso. Vamos ver? Vamos ver, vamos ver. Silvia, olha que linda. Olha, Deus cargou o chum, Silvia. Gente, que gata, minha chará. Prazer, que gata. Olha isso. Você gostou? Ai, já pensou se ela falava no meu peito. Vamos mostrar essa lateral? Pode mostrar, olha isso. Não tem como falar no meu peito. Vira, ficou um escândalo. Olha que luxo. Vira, Silvia. Só pra gente mostrar atrás. Olha só, a nuquinha, um fundo, a nuca mais cheia nesta região. Isso é legal pra pessoas de pouca estatura porque você trabalha dessa região pra baixo você corta bem desfiadinho, bem curto, não faz pezinho pra não ficar com cara de, com estilo de cabelo masculino. Mulher não se faz acabamento, deixa natural e repica bem essa região de cima pra dar esse volume. A franja mais comprida pra ela usar um efeito assim mais charme, mais romântica. Esse cabelo. Linda, né? Dá pra você usar a vida inteira. E o rosto que ela tem, o rosto normal. Não é que casou com ela? Casou. Olha, linda, né? Você é casada? E o marido meu vai falar, nossa senhora, é uma nova mulher. Você tem uma atriz em casa, meu filho. Chique, né? Que super parecido. Parabéns, viu? Me dá um beijo. Gostou assim? Obrigada. Obrigada, meu amor. Olha o sorrisão dela. Linda, maravilhosa. Arrasou, amiga. Escândalo. Este corte funciona muito bem pra quem tem rostos triangulares e rostos ovais. Eu já tive cabelo assim. Sério? Te juro. Não acredito. Dei um tempão. Coragem. Quando tava bem mais magra. Fica chique, né? Fica bonita. Bem mais magra, ó. Tava, tava muito. Põe a coloca aqui. Pode colocar. Marina, atleta. Marina é uma corredora, ela faz esportes, ela é super fashion. Que cabelão. Muito cabelo. Marina tinha um cabelo bastante volumoso. E esta cor escura, dá-se a impressão de que ela tinha mais cabelo ainda. Portanto, iluminamos de dentro pra fora, fazendo estilo meio 3D. As mechas não vêm de dentro, colada no couro. Elas vêm só na região superior. Nos demais, eu trabalho como se fosse um 3D. Pra iluminar e amenizar o excesso de cabelo que ela tem com jogo de cores na colorimetria. É uma obra de arte. É uma arte mesmo. Gostei. Arte de mineiro. Vamos ver como que ela ficou. E ela ficou um escândalo. Quer ver? Um, dois, três. Marina. Uou. Que linda. Vou apiei o look da Sandra Bullock. E aí, você gostou? Amei. Que cabelo. Ela tem cabelo de boneca. Esta é a cor que vai bombar. Bombou no globo de ouro. É o estilo da Sandra Bullock. Tem o marrom bem quente no fundo com os fios dourados. Gira um pouquinho só pra gente mostrar. Gira um pouquinho, Mari. Olha só. O repicado não deixa o efeito tão reto no fio. Se todos os fios ficarem retos, Marise, você vai ganhar mais volume. Então, se eu deixo camadas, eu vou amenizar o excesso de volume do cabelo dela. E ela ficou uma moça chiqueterra, irmã. E aí? Você esperava ficar desse jeito? Jamais, porque eu tenho muito volume e curto. Nossa, ele achou perfeito. Você não perdeu todo o volume, ficou com o volume e o cabelo saudável, né? Sim, macata. Ah, me dá um beijo. Obrigada. E ainda dá pra aprender a praticar esportes. Isso, eu posso mandar um beijo? Manda. Eu vou mandar um beijo pra turma do trote lá no Vida Guilherme, onde eu pratico. Ah, beijo pra todo mundo de lá. Beijo, parabéns, viu, pela transformação. Beijo. Um monte de chique. Ah, vamos sentar. Vamos com a mamãe. Tem mais comida? Vem cá. Tem mais doce? Quem vem em casa, tem uma caralzinha lá. Amanhã nós vamos jantar junto, é? Ah, deixa eu passar o serviço do Silvio de novo, tá? O site é silvioresende.com.br. Silvio com yresende.com.br. O telefone é 11 2976-7932. E o outro telefone é 11 2973-9834. Isso, eu tô lá na Alfredo Pujol, bem próximo, são 800 metros. Beijos do metrô Santana. Beijo pra todo mundo do Facebook, beijo pro pessoal do Twitter. E segunda-feira estarei, a partir das 10 da manhã, em frente ao aquário de Guarujá. Conhece o aquário de Guarujá? Eita, eu não conheço o aquário, mas eu vou chegar lá. Você vai adorar. Olha, eu vou dizer pra você, tá assim de peixe, dá. Você vai adorar, você vai adorar. Eu vou estar na frente do aquário, selecionando cinco meninas que vão vir comigo pra São Paulo pra ficar mais maravilhosas. Agora, tem presentinho. Presente pras meninas da surpresa. Meninas, que vocês fizeram a transformação, tem o presentaço. Pode mostrar ali. Cadê a surpresa? Um, dois e, meninas? Ah lá, tchanam! Não é o CD, é o show. Elas podem assistir o show. Quatro ingressos pra ver Zezé de Camargo e Luciano. Olha que legal, gente! Vamos conhecer um dos... 17 e 18 de janeiro, no Citibank Hall, hein? Telefone de lá é 435588, na Avenida das Nações Unidas, 17955. Santo Amaro, São Paulo. Apresentar. Gente, eu quero agradecer, aproveitar e agradecer ao pessoal do Zezé de Camargo. E aí eles dois, os netos, o Zezé e o Luciano, que mandaram pra nós, pra mim e pra você. Ah, que demais! Em kitzinho com bola de futebol. Ah, obrigada! Obrigada! Muito legal, obrigada! E a agenda, que é linda! E mais sucesso pra vocês, eu nem preciso desejar sucesso, porque eles têm muito, né? Você vai no show, vocês vão? Ah, lógico! Eu vou, sexta-feira, junto com as minhas convidadas de hoje lá no Zezé de Camargo. Ah, eu quero ir, vamos! Vamos juntos, então? Vamos! Vamos brincar, então tá, fechou. Adoro, fechado! Deixa eu mandar uns beijos, porque senão vão me matar do coração. Olha só, a Maria e a Gabi Fontenelle, um beijão pra vocês. O Adriano Santos, Déia e Renato Durante, tem o Catiego Antunes, Valdir Nogueira, Rogério e Renan Dias, gente. Todo mundo do Twitter, Instagram... Posso agradecer o pessoal da... Beijão! Agradecer o pessoal da prêmio, terceiro prêmio de revelação em São Paulo. Nós vamos amanhã. Eu e a Mama, a gente vai receber o prêmio amanhã. Muito obrigado, Portela e toda a equipe que nos convidou. Olha, você sabe, né? Lá na, aqui na Zona Sul, perto da Moema, por exemplo, é uma festa que vai ter. Ah, a Mama falou na hora da roda de São Paulo. A gente vai receber o Revelação em São Paulo 2013, que é muito legal, muito bom isso. Obrigado. Tira um monte de foto e mostra. Vamos mostrar? Nossa! Ah, pra falar aí, mostrar, comecei a postar algumas coisas no Instagram e não... Ah, porque os fãs da Mama reclamam, falam, A Mama tem que postar uma foto aqui. É que eu não aprendi, eu aprendi hoje. Mas, Mama, você é muito querido. Beijo, até quarta, hein? As pessoas querem saber. Um beijo pra todo mundo. Ele volta quarta-feira e eu e a Mama amanhã. Mas segunda é Guarujá. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Renato! Renato! Te esperando, esperando, você voltar pra mim. Sei que dois tocos não ocupam o mesmo espaço.